E arrow palm. Uso diário, principalmente nas massagens faciais. Então, eu falo um pouquinho sobre massagem facial, porque é uma coisa fácil de ser implementada no seu dia a dia e o motivo qual eu amo é porque ajuda melhor a circulação sanguínea e aumenta a oxigenação da região que você tá focando. E isso traz mais o que? Estimulação, produção de colágeno, elastina, né? Que garante aí uma pele com aspecto natural, bonito e saudável. E nós, mulheres, principalmente, estamos sempre procurando maneiras de poder fazer isso naturalmente e simples, né? Nada complicado. Então, a massagem facial é uma forma natural de a gente poder se cuidar, de nos cuidarmos, mas sem processos agressivos ou invasivos. Eu sou meio receosa com processos invasivos, eu nunca fiz e eu não tenho muito interesse e por isso eu procuro maneiras naturais de poder ter os benefícios sem precisar fazer esses processos, tá? Então, além da oxigenação, né? A circulação, ela aumenta também a permeação dos ativos, no caso, né? Eu falo do Yarrow Palm e potencializa tratamentos de rejuvenescimento se você os faz e também ajuda na ação anti-envelhecimento. Obviamente, a gente não vai parar o processo, mas dá pra gente dar uma brecada e não acelerar. Acelerar o processo de envelhecimento desta forma, né? E também dá o fortalecimento dos músculos do rosto. A gente tem vários músculos aqui no rosto e além dessa sensação também de alívio, né? De massagem, que além dos benefícios estéticos, também é uma forma de a gente estar cuidando do nosso ser emocionalmente. Eu amo esta parte de saúde natural porque a gente cuida do nosso ser como um todo, todas as partes do nosso ser, né? E isso ajuda também. Eu sinto que eu faço, o que eu uso é o guaxá. Não sei, né? Se vocês já viram, eu amo o guaxá. E é uma forma de ir soltando pontos de tensão acumuladas aí no dia a dia pra mim, tá? Eu faço aqui também, onde a gente carrega aí o pês do mundo. Então, com ele também eu faço uma drenagem facial. E a drenagem facial, ela funciona dentro do mesmo princípio da drenagem corporal. Ativa a circulação, oxigenação, né? E também ajuda a desinchar, principalmente quando você acorda aí de manhã, essa região. E ajuda a aliviar se você tiver hematomas e inchaços de alguma cirurgia. Também pode ajudar neste caso. Então, o Yarrow Palm é o que eu utilizo pra fazer a minha drenagenzinha todos os dias, todas as noites. Principalmente aqui, por conta dessas linhas de expressões, porque eu sou muito empolgada. Então, eu fico com essas linhas aqui. Mas, eu amei, eu amo as minhas linhas também. Conto histórias, né? Mas o Yarrow Palm, ele é um mix, tá? E foi desenvolvido pra pele principalmente. Então, em termos de idade, vitalidade, bem-estar em geral e o brilho que ele dá. Então, ele é formulado com o óleo de milefolio, que é o Yarrow, e a semente de romã, que é o Palm, que é de pomegranate. E é extraído por prensagem a frio e o componente químico dele é o ácido punícico, que é o ômega 5. Então, esse duo, que a gente chama de duo botânico ativo, ele é vegano, deve ser aplicado topicamente pra ajudar nesse processo, né? De revitalização da pele, esse brilho. E tem testes comprovados também do Yarrow Palm. Ele é um poderoso anti-idade. E esse mix de óleos também deixa a pele mais firme, mais sedosa, hidratada e brilhante. Luminosidade. Eu adoro essa parte logo após que eu fazer essa massagenzinha e drenagem. Então, dá esse aspecto de rejuvenescimento, tá? Então, parte da sua rotina aí de cuidados da pele, você pode fazer isso diariamente e de tabela, lembra? Os benefícios colaterais. Você recebe aí algumas propriedades de regulação hormonal e também de luminosidade, tá? Então, esse blendzinho aqui, ele tem um aroma mais báceo, frutado, um pouco condimentado, tá? E o óleo de romã, ele já meio que funciona como um óleo carreador. Você pode misturar outros óleos aqui? Sim. Então, se você tem a pele um pouquinho mais oleosa, eu diria o Tea Tree, uma pele um pouco mais seca, o Ylang Ylang. E patchouli também. E você pode fazer uns testes aí pra ver. E eu vou mudando de vez em quando os olhos. Lembra, eu falei do gerânio? Ele ajuda a elasticidade. Então, eu vou trocando, vou brincando um pouco com os olhos. O olíbano, obviamente, né? Um grande óleo, o meu favorito. E superantidade. Então, você pode ir brincando aí com os seus olhos. Uma maneira legal de você fazer essa autodescoberta do que funciona legal pra você, do que você tá precisando naquele momento. E também de aguçar a sua intuição. Porque é outro benefício colateral de você tá bem conectada com o que você precisa, com o que o seu corpo precisa. E amanhã falaremos sobre suplementos. E amanhã falaremos sobre suplementos.